Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão, vou mostrar para vocês o 4mm que vai participar do bololô, se ele correr e se não quebrar né, bora para o vídeo. Então estamos aqui já com o motorzão, no último vídeo eu mostrei a gente adaptando o virabrequim com 10,20 a 90 de cruz, é isso mesmo né Gubal? 90 do bom, 90 do bom, é isso aí só para começar né, só para começar, e deu certo estar aqui no quadro, eu vou falar um negócio para você, quase ia ter que trocar o quadro mano, vai ter que trocar o quadro? Quase, mano se o motor fosse, na verdade está ligado né, esse motor aqui com o curso foi na verdade feito para jogar no outro quadro, é no quadro de alumínio, só que no outro quadro eu fiquei sabendo que tem uma novidade também, tem uma relíquia ali né, ela vai mostrar já, está fazendo o nome dela, está lá embaixo, está lá embaixo, mete marcha aqui, está praticamente pronta a moto? Está ajeitado, só colocar a transmissão, vai, categoria 4mm E fiquei sabendo que não é carburado não? Não, tem um tal de um negócio chamado injeção ali Misericórdia, quero ver rapaziada, é isso mesmo, então se tudo der certo a gente vai com uma carburada e uma injetada, sabe o que faltou? Ahn? Dois nego bala Eita porra não, aí também não dá né, não dá para ir na duas né, imagina Aí não, aí dá bom hein mano Então é isso aí rapaziada, estamos aqui com o motorzão, 4mm que vai correndo o bololô força livre tá, e o neguinho está terminando aqui ó, o escapamento já colocou, o que que falta aqui agora nego bala? Ah, estava faltando só o sistema de embreagem aqui, o Cauê já ajeitou para nós, aí já acabei de colocar o óleo, vou dar só uma limpadinha no carburador aqui, para a gente conseguir funcionar, esse carburador aqui é o mesmo carburador dos 70mm, então para ligar aqui, para vocês verem aqui, já dá para ligar, mas depois a gente vai testar outros carburadores, a gente está com um carburador novo aí, que é o Golgotha ML aqui, vamos mostrar para a galera aqui, é isso mesmo, esse carburador aqui a gente tem um dele 40mm, neguinho zero, nunca usado, nunca usado, zero, é isso mesmo, que esse carburador aqui ó, é um Skenhin, tá aquele Skenhin importadinho, da China, cara hein mano, isso aí hein, Carmen, 180, 200, 380, até por 150 reais esse carburador aí, e já teve gente que foi campeão do Bololo com esse carburador, teve, o Jibóia né mano, o Jibóia e o Elton, foi campeão de Marília com esse carburador aqui, é isso mesmo, e pode ser que vai testar ali né, vamos testar o flat, e testar ele, é isso aí, mas por enquanto a gente vai ligar com o flat né, que já está acertadinho ali, bonitinho, só para ver como vai ser, como vai fazer o barulho do motor e tal né, eu espero ali que gire uns 16 mil ali brincando, tá igual a R6, R6, R15, R15 gira 12, vamos mostrar para vocês aqui ó, o Coneguinho falou mano, se precisar mexer no comando, fodeu, tem que arrancar o motor do quadro, mano não, essa daí até dá, até dá, porque a tampinha lateral lá né, ah não, é mesmo, aqui é 160 caralho, estou mostrando, mas se precisar arrancar a tampa de válvula não sai, sai, é porque a 150 que ela tem a torre em cima né mano, agora aqui ainda é suave, mas vamos por, para desmontar a parte de cima aqui mano, eu acho que vai ser embaçada hein, olha aí rapaziada, você está doido, agora a relação vai usar numa coroa, geralmente é só pinhão mesmo né, ninguém vai ter que mexer né, é a coroa permanecer a mesma, aí no caso lá eu estou usando, estou usando pinhão 15, aqui é pinhão 15 né, pinhão 15, é porque o protótipo usava 20 né mano, 20 e 25, 20 e 25 né, o protótipo, 20 e 27, quer dizer o 70, 20 e 27 né, isso foi no último bololô de 70, foi campeão de coroa 20 e 27, 20 e 27 mano, misericórdia, agora vai andar de 15 e 27, 15 e 27, para começar, é isso mesmo, então estamos aqui, vamos colocar o carburador, esperar o neguinho fazer os ajustes técnicos, a gente já vai ligar ela lá embaixo, que é só tranks aqui, só tranks, só tranks, carregar a bateria, que a bateria está parada desde quando chegou do bololô, mas vou falar para você, ela está filé viu, dá uma olhada aqui ó, tem um indicadorzinho aqui ó, bateria de elite é vida né, ó, olha lá o indicadorzinho, estou dando uns 3, quando está 3 é que está cheia, top, mas vou dar uma carguinha né, porque demorou, então a gente já vai descer lá para baixo, para dar um tranquinho nela, e a gente vai mostrar a outra moto que está lá, demorou, então falou, marcha, aí galera ó, você está doido, moto montada, o negu bala colocou até a carenagem né, o negu bala, coloquei só para não ficar fake, olha, então está aqui, essa moto é a atual, a moto né, a estrutura é a atual campeã dos 70 milímetros do bololô, e agora vamos em busca do 4 milímetros do bololô, que é uma corrida que a gente nunca correu, e nunca conquistou né, porque nunca correu, a gente nunca perdeu mas também nunca correu, se correr sempre quebrou, porque tipo assim, nós está com um motor aqui, eu queria pôr, para ver como que é a categoria ali, se a moto vai andar junto, se não vai, não sei, não é uma vez né mano, é isso aí, se não vai andar junto, se tu sabe que vai ser mais forte, mais fraco, é, então está aqui rapaziada, o negu bala vai dar um tranco, e vamos levar duas motos, está aqui o piloto, o Alec bravo, tá porra, aí sim, então a gente está terminando de montar ela ainda, na verdade a moto já está pronta, funcionando, e ficou com bastante espaço aqui ó, então aí, olha aqui, é uma pescoceza da Epic Air né, é, que é 69 de curso, injetada, essa moto aqui é o chassi de alumínio, que é o último chassi que a gente, a gente fez aí, a gente fez não né, quem fez para nós, foi nosso parceiro WS lá de Santa Catarina, e ó, só colocar o peão, ver que melhor peão vai colocar aqui, e tchau, obrigado, vamos ver o negu bala vamos lá dar um tranco naquela moto, vou lá dar um tranco na moto ali... Chama papai! Rapaziada, ó Então estamos aqui com a injetada Também, que é o 69 de curso 4 minutos com 69 Que esse motor aqui é o que a gente montou pra correr No bololô da cidade, que é a categoria 69 Então a gente vai levar as duas motos, tá? Vai levar essa daqui, certo? E vai levar Essa daqui Falta colocar o pião só Vai usar a relação que estava aqui no 70mm Lembrando que esse daqui é o protótipo Quadro de alumínio, tá? Então a gente vai levar as duas motos Vai essa moto aqui Injetada com 4mm Mas está faltando alguma coisa aqui, né, mano? Então, e tem espaço, né, mano? Geralmente o cabradorzão toma conta aqui assim, né? Engraçado é o pescocinho aqui, né? Ih, eu esganar Eu te esgano Então é isso aí, rapaziada Oi Aí, as duas motos pro bololô A gente vai testar essa moto no próximo vídeo, tá? Rapaziada, então Primeira partida Ô, neguinho, essa daqui foi a oficial Na gasolina Nossa, na gasolina? Olha só, me dizer Qual é o segredo, gente? Essa foi a oficial primeira partida no YouTube No quatrinho No quatrinho É isso aí Foi oficial Rapaziada, a gente, geralmente A gente liga a moto Dá uma voltinha depois e grava o vídeo É, vai que acontece É, porque vai que não liga Aí perde vídeo Fica enrolando Mano, dessa vez A gente colocou o óleo Desceu a moto E ligou já no primeiro vídeo mesmo Pegou fácil, hein? Fácil Parou lenta E as marchas, sete marchas O Nengatou todas as sete marchas? O Nengat tem todas não Mas eu fiz o teste antes Na bancada Mas andando ali ficou filé Ficou, mano Entrou neutro, parou neutro, normal Tem que ter esse câmbio aqui Tem que ter um cuidado diferente Porque tinha um problema, né? Antes pra engarrar neutro Tinha vários problemas nesse câmbio aqui Fiquei sabendo que esse câmbio é igual gaita Só toca quem sabe É, quem não sabe Gospi tudo Ô, neguinho Que que eu vou falar pro povo Você tirar uma gasolina do tanque E dar uma moto de corrida, mano? Não tô entendendo Ah, tipo Vamos boletar a gasolina, né? Vou falar pra vocês É o segredo Mas usa gasolina Metanol Com nitrometano Aí você chega lá Pra ralar com os caras Por exemplo Lá em Goiânia Esse é o combustível Que tava no combustível Que vem de Goiânia É o que vem de Goiânia? Misericórdia É Ah, mas não aceita Quarenta, cinquenta por cento De nitro De nitro Aceita Aí, ó Segredo revelado, rapaziada Só com o gasolina No meio de combustível Olha isso Essa é a moto Que você tá revelando tudo, hein? Revelou que é noventa de curso Que era segredo Quem guarda segredo Tem uma frase, né? Quem guarda segredo é? Corno Corno? Não é baú? Quem guarda segredo é baú Eu não sou baú Pra guardar segredo Quem guarda segredo é baú Ô, Rick Nossa, mano Nossa, mano E aí, mano Vou falar pra você Não tem essa não, mano Que vence o melhor já era Não tem essa A moto aqui é dos trezentos cilindrados E pronto, filho Ô, Rick Se fosse assim então, mano O toque é imprevisível, né, mano? Olha, vocês cansam de assistir o vídeo Deu pilotando, mano? Toma bote Você sabe que vai levar o bote? Gente, tá ali ainda, mano Meu Deus do céu Quero ver nesse quadrinho O que vai dar aí, ó Pode ter o melhor motor, mano Se não for no dia do cara Infelizmente não vai ganhar É o dia, né? Tem que estar no dia Tem que estar com o bagulho Tem que acerto Tem a dedicação A moto tá girando legal Tá, andava Agora temos que ir lá pro tio, né? Hum, tio Toião Lá pro tio Toião Sabe o que libera pra nós hoje? Feriadão, terça-feira Vamos ver, né? Feriadão de carnaval Tomara Sabe o que libera pra nós? Ou ele tá com a família Não quer ser incomodado Pelo barulho da motosserra Ah, pelo menos uma passadinha Só pra sentir as marchas É, né? Dá um duzentinho ali Que ela tá bom Dá um duzentinho Ô, louco Duzentinho no tio Toiama? Tá bom Então, pô, nem o OHC 70mm por 70mm Ela deu isso? Né? É, Maricentor, peraí O OHC 70mm Era 70 por 70, né? Uhum Ele dá quanta cilindrada? Dois Dois menores Ah, então tá igual Tá igual, rapaziada Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo A gente Primeiro funcionamento do motor aí E se tudo der certo A gente vai no tio Toiama Vou abrir outro vídeo lá Dando uma passadinha Mostrando o bagulho Passando a hora Certo? Então é isso A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau E tchau 1 2 4